Fala pessoal, quem vos fala aqui é Ted do canal TalkBits Pra esse primeiro vídeo do canal vamos trazer algo muito interessante Os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos Pra você que é um gamer raiz com certeza já passou alguns jogos pela tua cabeça Você deve ter pensado, não, esse jogo deve estar lá, não, aquele jogo deve estar na lista Pelo menos a maioria deles você se enganou, hein Eu me enganei E pra como primeiro vídeo do canal eu já vou pedir uma ajuda pra vocês Se inscreva no canal, curta, compartilhe pra ajudar a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos legais Para o canal TalkBits, Papo e Games Vamos ao vídeo Abrindo nosso card aí, décimo lugar, Mario Kart Wii Desenvolvido pela Nintendo, anunciado na E3 de 2007 para o console Wii Foi lançado em abril de 2008 É o sexto jogo da franquia Mario Kart e mais um jogo da franquia do Bigode É gente, jogo divertido, com gráficos muito bonitos Atingiu a marca aí de 37 milhões, 240 mil cópias vendidas Uma diversão com certeza Indo ao lugar Pac-Man Pac-Man, conhecido em japonês com o nome de Puckman É um jogo criado por Toru Watani para a empresa Nanko E sendo distribuído para o mercado americano pela Midway Games Produzido originalmente para a arcade nos anos 80 Tornou-se um dos jogos mais jogados e populares do momento Tendo versões modernas para diversos consoles e continuações para tantos outros, inclusive na atualidade Adigiu a marca aí de 39 milhões e 98 mil cópias É muita cópia, hein? O lugar aí, nosso oitavo é o Wii Fit É um jogo eletrônico de exercícios desenvolvido para o Wii também O jogo vem acompanhado junto com o acessório Wii Balance Board Que permite a realização de vários exercícios Foi lançado no Japão em dezembro de 2007 e 2008 em outras regiões Devido a seu imenso sucesso dos jogadores casuais O Wii Fit se tornou um dos jogos mais vendidos do Wii de todos os tempos O jogo usa uma plataforma nunca chamada Wii Balance Board No qual o jogador se posiciona no exercício Adigiu a marca aí de 43 milhões e 800 mil cópias, gente! Em sétimo, Pokémon Red, Blue e Yellow RPG desenvolvido pela Game Freak Publicados pela Nintendo para o console portátil Game Boy São os primeiros jogos da série Pokémon Anunciados em outubro de 95 e lançados em 96 no Japão Com o Pokémon Red e Green Em 98 na América do Norte e outros países com o Pokémon Red e Blue O jogador controla o protagonista de uma perspectiva aérea E navega por toda a região fictícia de campo Um jogo muito divertido que vira uma marca aí de 47 milhões e 520 mil cópias! Em sexto lugar, o famosíssimo Super Mario Bros É um jogo eletrônico de plataforma Desenvolvido pela Nintendo Research Development Board Publicado pela Nintendo para a Famicom Em 85 no Japão e para o Entertainment System O NES em 85 e 87 Na América do Norte e Europa, respectivamente É o sucessor do jogo da arcade de 83 Mario Bros O jogador controla o Mario, Nair e seu irmão Luigi No mundo multijugador Enquanto viaja nos redes cogumelos para resgatar a princesa Vendeu aí 48 milhões e 240 mil cópias! Quanta cópia! Em quinto lugar, PUBG Multiplayer desenvolvido pela PUBG Corporation Subsidiaria da produtora coreana Bluehole Utilizando o modo de jogo Unreal Engine 4 O jogo foi desenvolvido sob a liderança criativa de Brandon Player and No Green Que é brevemente desenvolvido diversos modos para outros jogos O jogo consiste em até 100 jogadores Que querem paraquedas em uma ilha em busca de armas e equipamentos Afim de matar os outros jogadores Enquanto tentando sobreviver ao mesmo tempo Vendeu aí muita cópia, gente! São 70 milhões de cópias! É muita coisa, hein? Nosso quarto lugar, acredite, Wii Sports! Desenvolvido pela Nintendo, Eternamente Análises e Development E publicado pela Nintendo O jogo foi lançado na América do Norte junto com o Wii em 19 de novembro de 2006 Primeiro jogo esportivo incluído com lançamento do sistema Nintendo desde Mario Tennis É uma coleção de 5 simulações esportivas Projetadas para demonstrar os recursos de detecção de movimentos do Wii Remote Os 5 jogos incluídos são tênis, beisebol, boliche e golf boxe E vendeu nada mais, nada menos que 82 milhões de 880 mil cópias É muita coisa também! E o top 3 tem que ter seu lugar, GTA V Ação Aventura é desenvolvido pela Rockstar North Publicado pela Rockstar Games É o sétimo título principal da série GTA Foi lançado originalmente em 17 de setembro de 2013 para a Playstation 3 e Xbox Passa-se no estado ficcional de San Andreas Com a história de campanha, o jogador seguindo três criminosos Se esforço para realizar assaltos sob a pressão de uma agência governamental E vendeu a bagatela aí de quantos? 140 milhões de cópias! Ai, ai, ai! Em segundo lugar, o famoso Tetris, acredite! Muito pular, desenvolvido por russos, acadêmicos e alunos de nome difícil Foi lançado em junho de 1984 Tetris é um dos primeiros itens de exportação de sucesso da União Soviética, hein? Ele consiste em pilhar tetraminós que descem a tela de forma que completam linhas horizontais Quando uma linha se forma, ela se desintegra As camadas superiores descem, o jogador ganha pontos Quando a pilha de peça chega ao topo da tela A partir desse, se encerra Adivinha? Vendeu 170 milhões de cópias! É muita cópia, meu Deus! No fim dos tambores, quem leva o primeiro lugar é Minecraft! A sandbox é uma sobrevivência criada pelo desenvolvedor suéco, Marcos Notch-Perso Posteriormente desenvolvido e publicado pela Mojang Studios Cuja propriedade intelectual foi emitida pela Microsoft em 2014 É um mundo aberto, dimensional, pixelizado, gerado proceduralmente Podendo descobrir isso em matérias-primas Esse jogo tem modo de sobrevivência e modo criativo E vendeu o campeão 200 milhões de cópias, gente! Esse é o nosso campeão! Obrigado, fique por aqui! Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos!